Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E essa mulher aí, gente, que vocês viram na Thumpdale, ela é a Patricia Mello, ela tem 42 anos, e aconteceu uma história, no mínimo, inusitada com ela. E ela acabou acionando a justiça depois de alguns comentários ofensivos sobre a sua pessoa enquanto ela tava aí almoçando um restaurante com a sua família. Ela é uma pessoa super gente boa, conversou com a gente no Instagram, e a gente vai tá contando hoje a história dela. Ela estava com a família e com os amigos quando pediu a conta no estabelecimento e viu a referência Moça do Peitão na comanda. O caso viralizou na web ontem e ficou em terceiro nos trends pra todo o Brasil no Twitter. Após ser constrangida por um comentário ofensivo em uma comanda recebida em um bar de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, a gerente de loja Patricia Mello, de 42 anos, acionou a justiça. Ela tava reunida com a sua família e com alguns amigos, e ao pedir a conta viu que entre os itens consumidos a comanda tinha a referência Moça do Peitão. O caso já aconteceu faz alguns dias, só que viralizou ontem, gente, isso. Agora vê se pode gente no cara desse colocar uma referência dessa pra uma pessoa numa comanda que é um documento, uma nota fiscal. O cara desse é louco. De acordo com o advogado de Patricia, o processo por danos morais contra o estabelecimento foi aberto na terceira vara cível do Fórum Regional de Leopoldina, no Rio. Sobre a agressão, ela disse o seguinte. A agressão não precisa ser só física para ser considerada uma agressão. Fiquei exposta perante o restaurante inteiro e a situação constrangiu não só a mim, como todos que estavam comigo. Resolvi não me calar e deixar que as coisas fiquem impunes. Esbravejou Patrícia. Nós mulheres somos rotuladas o tempo inteiro, mas nós não somos obrigadas a aceitar sermos rotuladas assim. Frisou a gerente. O caso foi registrado na delegacia do consumidor do Rio de Janeiro. E segundo o Decom, as investigações já estão em andamento para averiguar aí os fatos. De acordo ainda com Patrícia, ao ser questionado, o gerente do BAP pediu desculpas e disse que era prática comum identificar os clientes usando características físicas. Meu irmão, meu irmãozinho, esse cara é louco, eu come bosta. E a Patrícia comentou sobre o que disse aí o dono do estabelecimento. Ela disse o seguinte, Desculpa, não vai apagar a vergonha que eu passei. Eu concordo, Patrícia, eu concordo contigo plenamente. Desculpa nenhuma, vai apagar o constrangimento que você passou. Patrícia utilizou as redes sociais para relatar o constrangimento que passou e diversas pessoas já compartilharam a sua história. E ele é uma pessoa super gente boa, família, conversou com a gente aí no direct e contou um pouquinho da história dela. Vamos ver o que falou a Patrícia. Ela mandou até um salve aí para a galera do canal. Vamos ver, vamos ver. Aí, família, eu conversei com ela ontem aqui no Instagram, como vocês podem ver. Aí eu coloquei aqui, Eu tenho um canal no YouTube e queria fazer uma matéria sobre sua história. Me autorizas? Aí ela colocou, sim. Aí eu coloquei, poxa, obrigado de verdade. Obrigada pelo carinho e apoio. Ela colocou, né? Aí eu coloquei, esses caras são uns cafajestes. Ela colocou assim, De verdade, minha história se resume em toda essa última matéria que fiz hoje e postei nos stories. Nunca tive a intenção de holofotes e promover. Eu só quis pelo que eu sou e lutar pelos meus direitos. E tá corretíssima a Patrícia. Aí ela colocou mais embaixo o seguinte, Fiquei com medo do julgamento, que sei que há muito, mas também muita gratidão pelos apoios. Se depender de nós aqui do canal, Patrícia, sinta-se apoiada nessa causa. Então, família, aqui pra baixo aqui, ela já fala um pouco aqui de problemas pessoais da vida dela e tal, que eu acho que já não vem muito ao caso também que eu não quero expor a pessoa, né? Mas aí, galera, ela mandou um salve exclusivo aí pra galera aqui do canal, mandando um abraço aí pra todo mundo que tá dando apoio aí no caso dela. Vamos assistir aí o que disse a Patrícia. Namora, Alzona, gratidão total, tá? Pati aqui do Rio. Beijo pra vocês. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aí a sua opinião desse vídeo aí nos comentários. As nossas redes sociais vão estar passando aqui do ladinho aqui na tela e o link eu vou estar colocando abaixo na descrição do vídeo, juntamente com o link do Instagram da Patrícia pra vocês irem lá e mandar mensagem pra ela. Isso tudo, pessoal. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!